Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu tô aqui com a Sandy, pessoal. Ela tá aqui no tapetinho assistindo o desenho. Tá toda distraída ali, gente. Olha só. Tá legal, filho? Desenho? Sim! Que bom, meu amor. Tá assistindo o desenho, gente. Coloquei o celular ali apoiado no bichinho. Ela tá deitada aqui, ó. E, gente, eu passei a semana tirando presentinho pras meninas de dentro dessa sacola. Então eu dei um presentinho pra Eva, pra Luna. E hoje é a vez da Sandy, gente, ganhar o presentinho que eu comprei pra ela. Presente pra mim, mamãe? Cadê? Quero ver. Eu vou te mostrar, filha. Então senta pra você ver. Pra você ver o seu presente. Gente, dona Sandy sentou. Tá aqui agora, né, filha? Sim. E, gente, então vamos pegar aqui, ó. Eita! A sacola da Sandy que tá aqui atrás. Deixa a mamãe pegar. Parece que não tem mais nada na sacola, né? A Sandy vai pegar. Calma, deixa a mamãe pegar, filha. Tcharam! Olha só, filha! O que é isso? É doce pra mim? É doce não, filha. Não é doce não, ó. São dinossauros, você tá vendo? Dinossauros? Eles são muito pequenininhos, mamãe. É, né, filha? Eles são bem pequenininhos. São fofinhos, né? Mas eles não vão ficar assim pequenininhos, não. Sabia? Sabe o que vai acontecer com eles? Não, o quê? Se a gente colocar, pessoal, esses dinossauros na água, eles vão ficar gigantes, gente. Eles vão crescer muito. Aqui fala que eles vão crescer bastante, ó. Aí, gente... Coloca na água, mamãe. O quê, Sandy? Coloca logo na água pra eles crescerem. Você quer que já coloque eles na água? Sim. Então tá bom, a gente já vai colocar. Vamos só abrir primeiro, né, pra gente mostrar pro pessoal. Pra gente ver também, que você não viu. Ó, gente, tá vendo? Eu tenho que colocar eles assim. Gente, eu achei isso aqui tão legal. Eu tô muito ansiosa. Tô ansiosa igual a Sandy, pra gente ver, né, filha? Ó, vamos abrir. É que a Sandy, gente, agora ela tá ficando com uma fazinha que ela tá começando a gostar de dinossauros. Eu não sei, eu acho que ela tá andando muito com o Heitorzinho. Ela tá conversando bastante com o Heitorzinho esses dias. E ela deve tá brincando com o Heitorzinho de dinossauro também. Ai, que legal, gente. Olha só, eles são molinhos. São bem molinhos. Deixa eu ver. Olha só. Esse aqui deve ser o dinossauro Rex, né, Sandy? É porque não tá focando, gente. Pera aí. É o dinossauro Rex. Será que esse é o dinossauro Rex, Sandy? Sim, mamãe. É o Rex. Parece, né, o bracinho dele, gente. O Heitor tem um parecido. Esse aqui é rosa, pessoal. Aí vamos ver o outro. O outro, ele vem com umas bolinhas. Será que essas bolinhas crescem também, gente? Eu tô achando que sim. Se veio assim, eu acho que essas bolinhas também vão crescer. Esse aqui, gente. Alguém sabe qual que é o nome desse dinossauro? Porque eu não entendo nada de dinossauro, então eu não sei. Esse aqui, vamos ver. Não sei se eu abrir tudo, vai derrubar tudo. É só a gente tirar de uma forma que consiga tirar só o dinossauro. Se a gente colocar na água. Ai, gente, eu tô ansiosa. Só que a gente vai ter que esperar um dia, eu acho, Sandy. Aí, só amanhã que a gente vai poder ver o resultado. Se eles cresceram ou não. Ai, gente, eu tô muito ansiosa. Eu tô ansiosa também, filha? Sim. Olha só, a gente conseguiu tirar aqui só o dinossauro. As bolinhas ficaram ali. E agora a gente tem, ó, dois dinossauros, pessoal, pra gente colocar na água e crescer. É um roxinho e um rosa. Então vamos preparar tudo, pessoal, pra gente levar esses dinossauros pra gente colocar na água. Pra eles crescerem logo, né, Sandy? Sim. Acho que eles não vão crescer hoje, a gente vai ter que esperar um dia. Aí sim, depois de um dia, né, passar as horas, aí eles vão crescer. Mas eu tô tão ansiosa, gente, pra ver eles grandes. Quero ver quão grandes eles vão ficar. Olha só, gente. Eu trouxe aqui, ó, a garrafona de água. Olha só, Sandy. Gente, tem muita água aqui. E a gente vai colocar eles aqui. E eu tava pensando, né, como é que vai tirar? Porque agora eles vão entrar. Mas se eles crescerem muito, não vai dar pra tirar. Então a gente vai ter que cortar depois a garrafa, se eles crescerem muito. E aí a gente puxa, né, Sandy? Mas vamos jogar todos eles aqui dentro. Eles vão ficar flutuando, assim, gente, dentro da garrafa. Eu tô ansiosa pra ver como é que vai ficar, pessoal. Então vamos abrir a garrafa pra gente colocar aqui os dinossauros aqui dentro. E as bolinhas também, né, gente? Que a bolinha também a gente vai colocar. Vamos colocar as bolinhas primeiro, então? Vai. Vou jogar elas aqui. Vou jogar aqui, gente. Tomar que não caia. Olha só, gente. As bolinhas estão caindo. A gente vai cair tudo lá pra baixo. Vamos lá. Tá caindo tudo lá pra baixão, gente. Vamos ter bastante bolinha aqui. Elas vão crescer tudo, gente. Ai, que legal. Acho que elas ficam do tamanho de uma bolinha de gude, gente. Bem ficar, né, mais ou menos. Como é que faltam duas. Que legal. E... Pronto. Pronto. Vamos lá, gente. Ficou... Ai, que apesado. Ficou lá embaixo, gente, ó. Vocês conseguem ver? Agora a gente precisa jogar os dinossauros. Você ajuda a mamãe, filha, a colocar os dinossauros aqui dentro? Sim. Gente, agora a Cindy vai jogar o dinossauro. Eu vou começar pelo Rex. Joga aí, então, filha. Vai. Eu vou jogar. Vamos colocar ele aqui dentro. Bate assim pra ele cair. Vai, dinossauro. Entra na garrafinha, vai. Vai, bichinho. Ai, ele caiu, filha. A gente caiu, dinossauro. Vamos jogar o outro. Aí a gente mostra pra vocês. Agora vamos jogar o outro. Agora o outro, né, filha? Segura ele assim. Coloca assim na mãozinha. E você coloca aqui. Vai, de novo. Tá bom. Vou colocar. Vamos colocar ele assim de cabeça para baixo? Vamos. Bate, Cindy, bate. Vai, bichinho. Vai cair. Vai, bichinho. Não cair. Não cai, Cindy. Isso aqui não tem que cair. Não cai. Caiu. Caiu, gente. Dossauro não quis cair. Tava com medo, eu acho. Vamos mostrar pro pessoal. Vamos fechar agora a garrafinha pra gente mexer eles assim, né, Cindy? Sim. Deixa eu mostrar pro pessoal. Deixa eu ver a minha fechar aqui certinho pra não derrubar a água. Tudo em cima da gente. Ó, vou pegar porque tá pesado, tá, filha? Tá bom. Olha só, gente. Vamos mexer. Que estranho. Olha eles aqui. Olha, gente. Daqui, ó. A parte da passada é que eles já estão grandes, né? Olha eles. Gente, olha eles são amiguinhos. Eles estão se abraçando. Ó, que bonitinho. Gente, eles estão se abraçando, filha. Que bonitinho. Ah, que fofo. Gente, olha eles ali embaixo, ó. Eles caindo. Ai, eu tô muito curiosa pra saber como é que vai ficar. Olha as bolinhas. Legal. Tô pensando em aquelas bolinhas daquele joguinho lá, é, H, 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 ou sei lá, que você vai comer nas bolinhas, aí você vai crescendo. Então, tô pensando nas bolinhas desse jogo, gente. Ah, meus filhinhos e dinossauros. Seus filhinhos, filha. Sim. Seus filhinhos da Sandy, pessoal. Tudo dá pra ver eles ganham de logo. É, eles vão crescer bastante, filha. A mamãe também tá bem ansiosa pra eles crescerem. Vamos ver qual tamanho que eles vão ficar, né? Tomara que eles cresçam bastante. Aí, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Hoje eu dei o presente pra Sandy, né, dos dinossauros. Aí eu arrumei tudo com coisinhas de dinossauros que eu tinha aqui em casa, né? A caminha, a gente tem essa coxa aqui, que a gente usa pro Heitor, mas também usa pras meninas. Aí eu coloquei aqui na cama, gente. Ó, tem vários dinossauros de várias espécies diferentes. Olha só que legal, pessoal. E aí eu peguei também uma roupinha de dinossauro, gente. Essa aqui vocês já conhecem. Mas, ó, pra quem não conhece, é essa roupinha aqui, ó. Coisa mais fofa que tem aqui. Dinossauro. Tem até o mesmo dinossauro que esse aqui, ó. Fofinho. Eu não sei, acho que não é o mesmo dinossauro que a gente colocou na água. Porque o outro dinossauro, ele tem... Isso aqui tudo, ó. Não tem as piramidizinhas, tudo reto, assim, ó. Acho que eu tô olhando, assim. Porque a gente tá observando, gente, ó. Eu acho que ela não vai querer dormir porque ela vai querer ficar observando essa noite toda, gente. Acho que ela já deve estar esperando o dinossauro crescer agora. Eu acho que na cabeça dela ele vai crescer agora. Mas ela tá ali, observando. Eu deixei ela ali porque eu tô mostrando as coisas pra vocês. Olha ela observando. Os dinossauros estão bem ali embaixo da garrafa, gente. Eu tô tão ansiosa pra ver eles grandes. Então vamos vestir ele na cena, gente, porque já tá na hora dela dormir. E eu decidi dar esse dinossauro pra ela, assim, de noite, porque ela vai ficar menos ansiosa. Porque se eu desse de dia, ela vai ficar a tarde inteira perguntando sobre o dinossauro. Aí de noite ela só vai dormir, vai pegar no sono e só vai sonhar com o dinossauro mesmo. Aí amanhã ela vai acordar toda ansiosa pra ver o dinossauro, gente. Olha, gente. É o de macacão de dinossauro. Olha só, pessoal, o look dela. Como ela tá pronta pra ir dormir. Que coisa linda que tá. Acende. Tá linda, meu amor. Coisa mais fofa da mamãe com essa roupinha. Toda linda, titia. Esse prazinho vai ficar de fora? Sim. Tá com calor no pé, filha? Então tá bom, gente. A gente sente calor no pé, então ela não vai usar melhinha, né? Então vamos deitar, ó, na caminha de dinossauro? Senta aí, meu amor. Pronto! Gente, não teve jeito. Eu tive que trazer a garrafa pra cá, ó. Do lado da cama da Sandy, porque ela me pediu. E se eu não trouxesse, ela não ia dormir. Pessoal que eu já conheço. A filha que eu tenho, gente. Ela tá olhando aqui, ó. Porque ela falou que ela quer acordar e já quer ver os bichinhos já do lado dela. Então eu trouxe a garrafinha pra cá, deixei aqui. E ela já vai se arrumar pra dormir. Mas é pra dormir, viu, moçinha? Não é pra ficar... A mãe vai apagar a luz, aí não vai ter como ficar olhando. Aí é só quando amanhecer e a luz bater aqui no quarto, gente. Aí a luz vai ficar... Aí o quarto vai ficar iluminado. Aí você pode ver, tá bom? Tá bom! Então vamos dormir, filha? Pronto, pessoal. Cobri a Sandy aqui. Agora ela vai dar boa noite pra vocês, porque amanhã a gente volta, né? Dá boa noite pro pessoal, filha. Boa noite, pessoal. Agora eu vou mimir. Boa noite, titias. Amanhã a gente volta. Bom dia, pessoal. Bom dia, filha. Vem meus dinossauros. Mas é assim, já acorda perguntando sobre o dinossauro? Tá ansiosa, meu amor? Sim. Ele tá aqui do lado, gente, ó. A gente deixou a noite toda o dinossauro aqui dentro da garrafa. E vamos ver como é que ele tá, filha. Senta aí pra você ver, então. Gente, a Sandy mal acordou. Já tá pedindo a garrafa pra ela ver o que tá acontecendo com o dinossauro. Se ele cresceu, se ele não cresceu. Aí sentou aqui, gente. Agora eu vou pegar a garrafa e vou colocar aqui, ó. Aqui, meu amor. Pra você ver como tá, gente. Olha só, pessoal. A gente cresceu bastante. Olha só isso. A gente precisa tirar eles. Eles estavam pequenininhos, né? Até as bolinhas cresceram, ó. Olha só, gente. Que legal. Meus filhinhos cresceram. É, né, filha? Cresceu bastante, gente. Eu acho que eu vou tirar eles daqui, Sandy, pra gente colocar em uma outra vasilha com água pra gente ver. Na garrafa tá assim, né, gente? Mas acho que eu vou colocar numa... Em outra coisa com água. Mas, ó. Eles cresceram bastante. Eu ainda quero deixar eles mais tempo na água pra ver se eles crescem mais. Mas eu vou tirar porque a Sandy tá ansiosa e ela quer ver. Então a gente vai ver, tá bom, meu amor? Vamos tirar eles dessa garrafa, então, pra gente ver como que eles estão, assim, pra gente pegar neles, né? Pra gente saber como é que tá. Gente, agora a gente tá aqui na cômoda. A Sandyzinha tá aqui também, né, filha? Eu tô aqui em cima. Gente, eu tirei toda a água que tava na garrafa. E olha só como eles cresceram, gente. Só que eu ainda quero deixar eles crescerem mais. Porque eles estavam meio pequenininhos, eles estavam mais ou menos do tamanho... Não, eles estavam assim, desse tamanzinho assim, né, mais ou menos. E aí agora eles cresceram bastante, mas eu acho que eles ainda podem crescer mais. Então eu tirei toda a água. Olha as bolinhas como cresceram bastante, gente. E agora eu vou pegar essa vasilha aqui pra gente colocar os dinossauros aqui dentro. Eu vou tirar eles daqui de dentro, eu vou ter que cortar, né, porque eles não vão sair por aqui. E a gente vai colocar eles aqui dentro e vai jogar mais água pra eles crescerem, né, Sandy? Sim! Olha o meu dinossauro! Olha o dinossauro da Sandy, pessoal! Gente, ele cresceu bastante. Vocês lembram que ele tava desse tamanzinho assim? Ai, meu Deus, deixei cair. Desculpa, filha. Olha só, gente. A gente ainda quer deixar crescer mais, porque na loja, quando a gente foi comprar, ele tava bem maior. Então eu acho que se a gente deixar ele mais tempo na água, talvez ele cresça mais ainda, né, Sandy? Então a gente vai trazer água e vai colocar aqui. O outro ficou assim, gente. O outro ficou meio bugado, olha. Olha isso, gente. Ah, mas tá legal, né, filha? Tá legal! Então, esse aqui ficou mais bonitinho, gente, olha. Mas, ó, eles cresceram bastante. Ai, essas bolinhas são tão legais também, gente. Elas pulam bastante. Tem que tomar cuidado. Quando eu fui passar pra cá, elas pularam tudo. Ó. Mas eu achei muito legal, gente. Esse negócio de crescer, sabe? Ai, achei muito legal, filha. A gente precisa colocar mais água aqui e deixar mais tempo pra gente ver se eles crescem mais. A gente pegou mais água aqui pra gente colocar na vasilha. Se a gente tá só observando, pessoal. Ó, vamos mexer aqui. A gente vai deixar eles mais tempo na água pra ver se eles crescem mais. Pronto, tá bom. Acho que assim é o suficiente. Nossa, olha que legal que fica as bolinhas, gente. Parece bolinha de mentira. Nossa, que legal. Ai, cara, parece de mentira. Que legal, pessoal. Vamos deixar eles mais tempo aqui na água, então. Pra ver se eles crescem mais ainda. Eles são os meus peixinhos, os dinossauros. É, né, filha? É verdade, pessoal. Eles vão crescer mais, ó. Os peixinhos vão ficar nadando aí. Até eles crescerem mais ainda. Mas é isso, gente. Os peixinhos ficaram assim. Os peixinhos, ó. Os dinossauros. A Sandy falou peixinho. Eu fiquei com o peixinho na cabeça. Mas eles ficaram assim por enquanto. A gente vai finalizar o vídeo por aqui. Mas nos próximos vídeos a gente vai mostrando eles. Tipo, quando eu for gravar uma outra rotina, a gente mostra pra vocês como é que eles estão ficando. Eu vou deixar eles na água aí até eles crescerem bastante. Eu vou ficar o tempo todo na água. Vão ser um peixinho mesmo, né, Sandy? Sim! Mas você gostou, filha, dos seus dinossauros? Foi legal, né? Eu amei. Quero que eles cresçam mais. Que eles cresçam logo, né? É verdade. Eu também quero que eles cresçam bastante. Tô ansiosa pra ver eles bem grandes assim. Espero que eles cresçam mais ainda, gente. Mas é isso, gente. Então a gente vai encerrando o vídeo de hoje por aqui. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o seu like. Se inscreva no canal se for por aqui. Ative o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos. E compartilhe o vídeo com os seus amigos pra eles também conhecerem o canal. Um beijão. Tchau, tchau. E até mais. Tchau, pessoal!